E a Julieta, que nesse caso, tá comendo na minha mão, é uma coisa muito incrível, porque ela é uma onça pintada. E qual que é o instinto da onça com comida? Putz, ficar super nervosa, querer defender a carne, que pra ela é tudo naquele momento. Ela tá no sangue dela, ela olha e fala, mano, eu preciso defender isso aqui, que é a minha comida, minha vida tá aqui. Mas, então, o que que eu fiz pra eu conseguir fazer isso com ela?